Olha gente, o tamanho desta lagosta, vixe, que coisa mais linda. Dorante do Guidos, famoso da lagosta, lugar maravilhoso, hein? Praia da Coeira, Sorria, estamos na Bahia, hein? E aí Guido, obrigado filho, olha que coisa mais linda, venha degustar aqui, é maravilhoso, fantástico, cara, 10, prato maravilhoso. E essa lagosta aqui, olha, não é de Itu não, é de Boiteba, só encontra o Guido. Valeu gente, salve salve família, hoje nós vamos fazer um prato especial, eu não, o Guido, aqui direto da praia, gente, com esta música, vocês vão adorar. Eu sou o Alexandre Chefali, e juntos nós vamos fazer uma lagosta na banana. Gente, vocês não tem noção do que é isso, só na Bahia mesmo. Mas antes, não esqueça, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, faça o seu comentário, compartilhe com os seus amigos e com todos os seus familiares, e ativa o sininho, para receber novas notificações. Vamos ver esse prato magnífico, feito no fogão a lenha, aqui direto da Bahia. Então vamos gente, Roda Vida! Essa é a cozinha do Guido, vejam, as lagostas, o que que é isso? E ali é o fogão a lenha. A gente está aqui na Praia da Coeira, em Ilha de Boipeba, restaurante do Guido, onde tem uma das melhores lagostas do mundo. Isso é verdade, isso eu já vi, vou mostrar aqui para a gente. O que que vai nessa lagosta aí? Aí vai, ela é temperada com limão, cebola, manjericão e sal a gosto, é temperada. Ok, ok. Aqui nós colocamos manteiga e a banana. E a banana, é a banana da terra? A banana da terra, agora quanto mais você está com a banana madura, assim como está aqui, ó. Banana madurinha. Quanto mais está aqui, ó, melhor ainda. Ótimo, que show de bola, Guido, obrigado. Agosta com banana da terra. Agosta com banana da terra, direto do Guido aqui, gente, olha que lindo. E o Guido preparando esse prato maravilhoso de lagosta. Como é que chama, Guido? Lagosta com banana, essa foi toda. Lagosta. Tirando a tropical, né, que a tropical ainda é melhor que essa. Melhor que essa? Porque a tropical leva para ele já que ele tem com abacaxi. Aí ele tem com banana. Ele tem a tropical, que leva tudo, abacaxi, manga, fogo e banana. Nossa, que delícia. Essa aí é para o meu ver. Aí coisa boa também, minha mulher esse dia não vem, não vem. O cara pensa que é, ela pensa que é da banana, mas a lagosta é a mesma quantidade. Você vê que eu vou botar aqui lagosta e lagosta, né? Eu vi, cada pedação é enorme. Só lagosta aqui. Vendo que eu sou outro pão de lagosta. Vai, vai. Meu Deus do céu. O planeta é minha, pai. Mostra esse prato aqui. Minha, é o melhor lagosta do planeta, é a minha. Eu sei. Quem tem dúvidas, é só vir aqui fazer o teste comigo. Que coisa maravilhosa. Vamos agora degustar. Um abraço. E para acompanhar, uma musiquinha. Uma, uma musiquinha. Esse é o nosso guia, José, oi José, quando eu vim pra cá procura esse cara, esse cara é 10 Vamos então degustar essa maravilha, olha, a manhã da terra Fica fantástico, fica fantástico, que delícia, que prazer, e se você gostou, se você gostou de verdade, deixe o seu joinha Pra nós é muito importante, um beijo enorme no seu coração e fiquem com Deus, tchau!